Shalom, amados. Diga uma alegria estar na presença de Deus neste dia aqui no monte, dando início às atividades, declarando a fim da pandemia, reinista as atividades, culto ao vivo e a cores. E um abraço aí, abraça aí. Repita comigo assim. Segundo Timóteo 4, 7. Bem forte. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Amém? Pode sentar, filhos. Fique na paz, sentadinho. E vamos estudar um pouquinho aqui dessa palavra. Essa é uma palavra que eu creio, que ela é para todos nós. O apóstolo Paulo foi o maior apóstolo de todos os apóstolos. E ela é uma palavra viva, atual, mas ela é muito mais saboreada, ou vai ser mais saboreada, principalmente, para os pregadores que pregam a palavra de Deus. Hoje nós ouvimos pregações e muitas pregações que falam de prosperidade, falam de vitória, muitas mensagens de autoajuda e de força para vencer, para adquirir, para conquistar. Mas está muito raro nós ouvirmos algo como o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, que teve uma vida extraordinária, fantástica, na terra, mas quando ele cai do cavalo, ele muda completamente a direção da sua vida. Ele muda os seus conceitos, ele muda as suas prioridades, repita, muda as suas prioridades, muda a sua maneira de ver as coisas, muda a sua maneira de ver a vida e também de viver a vida. O apóstolo Paulo, que eles morreu numa prisão, sozinho, abandonado pela maioria dos seus discípulos, que o deixaram, ficou somente Lucas com ele, que o ajudou a escrever as suas mensagens, seus livros, mas ali na prisão, somente com uma peça de roupa, ele não tinha roupa para trocar, não tinha dinheiro na poupança, não tinha bens, não tinha herdeiro, não tinha ninguém para deixar o seu legado, ou seja, filhos, não tinha nem um amanhã para viver, porque ia morrer, mas pense num homem feliz, realizado, contente com seu presente, contente com seu passado e contente com seu futuro. Pense numa pessoa equilibrada emocionalmente, pense em alguém que, se o Augusto Cury estudar a vida dele, vai dizer, esse cara é o cara mais perfeito, psicológico mais elevado, tinha ninguém mais feliz que esse homem. ele, no dia que antecede a sua morte, ele diz as palavras mais fantásticas que alguém jamais imaginou ouvir. Eu imagino que ali estava seu discípulo, Lucas, dizendo, vim aqui lhe consolar, porque amanhã o senhor vai morrer, e ele diz, que isso, querido, é você que precisa ser consolado. Eu combati o bom combate. Eu terminei minha carreira, cumpri meu propósito. Eu guardei a fé. Então, se você examinar essas três palavrinhas, o que ele quer dizer? Eu combati o bom combate. Então, essa avaliação, repita comigo, ele está avaliando seu passado. Então, faz assim com o seu dedo, passado. Então, eu quero que você, agora, fique com o dedinho assim um pouquinho. Dá uma olhadinha no teu passado. Quantos anos você tem? Eu estou com mais de 30. Dupla honra. Mais de 30, e mais de 30, e mais de duas vezes 30. E eu olho para trás, não me arrependo daquilo que eu fiz depois que eu caí do cavalo, me encontrei com Jesus. Então, quando você está diante da morte, falta um dia para morrer, com toda a sinceridade que eu vou dizer para vocês, toda a sinceridade, que se você me conhece, sabe que eu não preciso exagerar, mas eu gostaria de estar no lugar do apóstolo Paulo aquele dia e saber que amanhã eu vou morrer por aquilo que eu creio, por aquilo que eu vivi. porque se você crer em algo que não vale a pena dar sua vida por aquilo, aquilo que você crer não vale nada. Se pela sua fé não vale a pena você dar a sua vida, a sua vida não vale nada. então, essa mensagem que eu quero deixar especialmente para os nossos alunos, nossos discípulos, a gente ouve pregações totalmente diferentes do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou um evangelho puro, verdadeiro. Ele deu a vida por aquilo que ele creu e com alegria. Ele sabia o valor de uma morte assim. É a única morte que vale a pena, queridos. E é a única vida que vale a pena. Nada, nada mais vale a pena. Dias atrás a pastora Mara estava numa uma fruteira, né? E um vizinho nosso, um menino muito legal que a gente conhece, mecânico, ele disse assim, esta senhora aqui é a esposa do homem mais humilde que eu conheço. E a pastora olhando toda envergonhada, mas por quê? Porque ele tem uma Mercedes na garagem. Mas eu nunca vejo ele em Mercedes, vejo ele em um jipinho, até o final de semana. E ela estava ali numa Porsche. E eu disse, mas eu nunca imaginei que alguém fosse pensar que isto é algo a ser comentado. na verdade nem me dei conta que eu estava saindo mais de jipe do que de Mercedes. Porque quando eu entro no meu carro para vir para o monte, eu não me dou conta de que carro eu estou dirigindo. Mas o que eu estou prestando atenção em quem está dirigindo a minha vida? Aleluia. Eu presto atenção no vento que está batendo agora nas minhas costas, que eu sei que é o Espírito Santo dizendo, vai, prega mais, e prega pregador, e não para de pregar. Eu presto atenção no passarinho que parou de cantar para me ouvir. não é? Escuta aí. Eu presto atenção nas nuvens que passam, porque eu não sei se isso vai repetir amanhã. E cada dia, cada dia que amanhece, eu sei que é um dia único, que aquele dia pode ser o último. e cada pessoa que eu vejo, às vezes os meus netos gostam de estar junto, de levar comigo, sempre quero estar perto de alguém, e cada vez que eu falo com alguém, eu dou atenção, quando vem alguém nos visitar, eu paro para ouvir, porque eu não sei se vai ter outra oportunidade. Então, você ver a vida assim, sabendo que é um conto passageiro que logo passa, e amanhã não tem mais, você vive de uma forma diferente, e você vai ter uma qualidade de vida também melhor. Então, o apóstolo Paulo nos ensina algo muito importante no último minuto da vida dele. Então, repita comigo, analisando o passado, ele faz um balanço, e é isso que nós temos que fazer pós pandemia. É isso que nós temos que fazer quando a gente levanta do hospital, volta para casa, sarado. Faz o balanço, como tem sido a tua vida para trás? O que você tem feito até aqui? Vale a pena? Então, para o apóstolo Paulo, a vida dele era um combate todo dia. Então, repita, um combate. Ele está dizendo, a vida para mim é uma guerra. A vida para mim é um combate todo dia. Todo dia eu tenho que combater o bom combate. o que é o bom combate? O bom combate é você entender que você está lutando todo dia, não é contra carne, nem sangue, mas contra espíritos malignos. Então, diga comigo, a minha guerra não é contra uma pessoa de carne ou de sangue. Vamos aminar isso um pouquinho. Depois de uma pandemia, as pessoas perderam um pouco da sua força física, um pouco da sua força emocional, porque muitos estão depressivos, muitos estão abalados com medo. Houve algo que ficou no mundo hoje. As pessoas hoje estão doentes emocionalmente, as pessoas estão com medo. Então, preste atenção nisso. O apóstolo Paulo disse, a vida para mim é um combate. A vida para mim é uma luta. Queridos, é assim que eu vejo a minha vida, por isso que eu não me dou conta se eu estou andando num Fusca, num Gol, numa Mercedes, num avião, mas a minha mente está sempre ligada. Eu sei que há uma guerra a todo momento. Há uma guerra espiritual no ar. Há uma guerra todo dia para você levantar da cama com alegria. Há uma guerra quando você dorme para dormir, para pegar no sono, você passa sono, pesadelos, aquilo é uma guerra espiritual. Você sabia que quando você dorme, o sono é um sessenta avos da morte, ou seja, uma parte em sessenta da morte? Que quando você dorme, a tua alma sobe e ela passa pelas regiões espirituais, a alma descansa durante o sono, as pessoas pensam que é o corpo que descansa. O que cansa é a tua alma, o que cansa é as tuas emoções, o que cansa são os pensamentos. aí você diz, mas por que? Queria dizer, quando estou pregando, há poucos dias eu preguei lá em São Paulo, a minha pastora, a minha esposa, ela ficava de lado no banco, foi de lado assim, depois saía, desaparecia, voltava, perguntei, o que está acontecendo contigo? Ela disse para mim, já faz mais de sete horas que você está pregando. Eu fiquei com vergonha, disse, bom, vamos parar então. Mas o pessoal não queria parar. aí você pergunta, onde é que vem essa energia, profeta? É porque quando eu estou pregando, queridos, eu não estou recebendo pensamentos ruins de que vem daqui, eu não estou recebendo emoções ruins, eu não estou ouvindo palavras negativas, que coisa horrível quando você está dirigindo o carro e alguém do teu lado começa a falar coisa que você está louco e termina aquele assunto, não é verdade? Coisa horrível quando uma pessoa está, então o apóstolo Paulo sabia que havia um combate todo momento. então a todo momento nós estamos em guerra. Todo minuto estamos em guerra. Todos os dias tem pessoas que são verdadeiros gigantes de guerreiros porque eles guerreiam o dia todo. Tem pessoas que têm uma guerra todo dia para sair de casa e ganhar o pão de cada dia. Por isso que você vê a pessoa discutindo às vezes, brigando por um centavo, brigando por um dinheiro porque ele está combatendo para manter vivo, para levar comida para casa. Então a vida é um combate. Então, repito, a vida é um combate. Alguns pelejam mais que outros, mas não acaba nunca. Eu pensei que depois de 40 ia ter um sossego, que eu ia me aposentar, ia viver regaladamente, mas não adianta. Depois de 40 haver outras lutas e outras guerras. Quando não é luta com os inimigos de fora, é com os inimigos de dentro. Quando não é com os inimigos de dentro, é luta com pessoas. Quando não é luta com pessoas, é luta interna, luta de pensamentos, luta de emoções, luta de tentação. Então, a Bíblia diz que nós estamos numa guerra constante contra espíritos malignos e o apóstolo Paulo sabia melhor do que ninguém. Por isso que ele escreveu no livro de Efésios, capítulo 6, 10 e em diante, ele fala, ele chama todos e diz, vocês precisam se revestir da armadura de Deus para combater porque depois de vocês combater contra o inimigo, vocês precisam ficar firmes. Então, se você hoje está de pé, está firme, você está com a armadura bem posicionada e você fez tudo e permaneceu firme. Então, isso é uma vitória. Então, para tudo, tudo que nós vamos fazer tem uma guerra. Para você ir no banco receber o dinheiro do mês, você trava uma peleja. Você tem uma guerra. O aposentado, todo mês, ele passa uma guerra dois dias antes, três dias antes de receber. Não é verdade? Três dias antes de ir no banco. Meu Deus, será que vai vir esse mês? Será que o Collor não vai tirar o nosso dinheiro? Alguém diz, não, isso foi há 30 anos atrás. Já passou, mas agora tem outro. Então, cinco da manhã do dia de receber, ele já está lá. Aquela e pega o dinheirinho ali suado e vai para casa agora aliviado e tal. E aí, quando chega em casa, tem uma outra luta. O dinheiro não deu para pagar tudo. E aí, tem uma outra luta. Quando não sobrou o dinheiro, se alguém não vem pedir emprestado ou alguém... Então, há uma guerra para todas as coisas, uma guerra para ficar de pé, uma guerra para levantar de manhã, uma guerra para manter o casamento de pé. Então, a gente enfrenta lutas. Eu não sei você se enfrentou luta, mas nós enfrentamos luta. Eu, desde nove anos, eu trabalhei muito para ganhar o pão de cada dia, para fazer uma horta no fundo da casa, ajudando meu pai. Depois de nove anos, foi trabalhar de padeiro. Então, eu sei o que é guerra, gente. O que é luta? Mas há poucos dias, a pastora Mara me disse uma coisa, nós estávamos em uma guerra enorme, e muitas vezes a gente tem uma guerra gigantesca, tem que sair daquela guerra, e ali pregar e cantar, para todo mundo, aleluia, não sabe a batalha que está passando, mas eu falei, é, 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 vai lá, faz essa alegria toda, coração está partido, mas está alegre por fora, eu aprendi a ter paz na guerra. Então, diga, paz na guerra. E se você consegue ter paz, você tira a paz do teu inimigo. Então, diga, se você consegue ficar em paz, o inimigo perde a calma, perde a paz. Então, diga, Senhor, eu preciso estar em paz. Então, o apóstolo Paulo, ele usava esta arma, da paz na guerra. Estava na prisão. Mas ele sabia na prisão que ele podia dormir, a melhor coisa é dormir. 30% da nossa vida é dormindo, 33,3% é dormindo. E desse tempo aí, se você viver 60 anos, você vai gastar aí uns 24, 25 anos só dormindo. Desse tempo que você dorme, uns seis anos, os sonhos são proveitosos, o resto não é aproveitado. E desses seis anos de sonhos, talvez você tire alguns sonhos, talvez um ano, um mês, de sonhos que vão se realizar. Então, sobrando tudo isso, não é tudo que se aproveita nessa vida. Então, diga comigo, o apóstolo Paulo tinha paz. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, para mim a vida é um combate. Todo dia eu estou brigando. Estou brigando contra a fome, muitas vezes. Estou lutando para ter emprego. Estou falando das pessoas. Eu estou combatendo para crescer, combatendo para manter de pé, combatendo para vencer os pensamentos, combatendo para... Mas, diga mais, nesse tempo até aqui, diga passado, eu guardei a fé. Então, aqui tem algo muito importante. Esses verbos aqui, terminei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé, diga todos os verbos, diga o verbo, está no passado. Então, quando eu olho para alguém como você, Pocuzi estava chegando ali, uma família, e o Valdemar estava lá em cima de plantão, uma pessoa que está há 35 anos com fé, e que mantém o seu plantão, ele pode dizer, igual ao apóstolo Paulo, combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Faz assim. Queridos, a tua fé, pega na mão aí. A tua fé é como um presente, um elemento. Sabe aqueles filmes que tem lá, que tem um, uma, um aparelho, uma joia, alguma coisa que pode mudar o mundo, destruir o mundo. A fé é isso. É pela fé. A Bíblia diz que pela fé, homens venceram reinos. Pela fé, mulheres receberam seus mortos, ressuscitaram. Pela fé, os doentes são curados. Pela fé, mundos e mundos são destruídos. E pela fé, os céus e a terra, tudo que existe, foi criado. Então a fé é a coisa mais importante, a coisa mais valiosa que uma pessoa tem em suas mãos. E se ele é um guerreiro da fé, você vai ver esse guerreiro depois da batalha. Você vê o guerreiro, não é quando está indo para a guerra. Você analisa o guerreiro, não é quando vai começar a guerra. Porque numa guerra, a gente tem medo, muitas vezes. Numa guerra, a gente corre e foge, se esconde. Numa guerra, um monte de soldado chora e chama a mãe. Que eu vi isso no exército, no treinamento. Chora. E chama a mãe. Numa guerra, as pessoas passam por momentos que ele tem vontade de se suicidar. E nessa guerra da vida, muitas vezes, a pessoa pensa em tirar a sua vida de tão difícil que é esse combate. Mas a gente analisa através da história e quando você vê um filme, que não importa que o soldado chorou no meio do caminho, não importa que ele apanhou, que ele caiu várias vezes, que ele errou, que ele passou. Não. Mas quando termina a guerra e que eles ficam olhando assim, fica toda a família, fica todos os familiares, e os amigos, todos ficam lá na cidade olhando assim para ver quem que voltou da guerra. Aí vai lá, voltando da guerra. Todos calavrados, um não tem o braço, outro falta a perna, outro está só com o olho. O cara vai chegando ali e caminhando e os familiares sabendo quem será que venceu. quem vem lá, quem venceu. E quando vê um parente, vê alguém, quando vê a pessoa que é importante para ele, da família, venceu, todo mundo solta tudo e corre. Abraça. Vem e abraça aquela pessoa e faz uma festa e diz assim, você correu, você combateu o bom combate, você conseguiu chegar até o final, você guardou a fé, agora você será coroado. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, já cabelos brancos, já velho, ele disse, meu filho, não tenha medo da morte, porque a morte é um encontro. Eu me encontrei com ele lá, há anos atrás, quando eu estava a cavalo e eu pensei que estava cavalgando bem. mas a minha vida era fútil, não era nada. A minha vida era uma vida sem sentido, era uma vida religiosa, mas era uma vida que não era uma vida abundante. E agora, amanhã, quando me cortarem a cabeça, a primeira pessoa que eu vou ver é ele. Aleluia. É ele. Vamos encontrar com ele. Diga aleluia. Então, Valdemar e todos vocês que chegaram até aqui, queridos, o que é mais importante nesta hora, que chegou a hora de se encontrar com Deus, é você olhar para trás e dizer, Senhor, todos esses anos que eu tenho te servido, eu fiz as escolhas, as melhores escolhas. Teve momentos que caí mesmo. Você sabia que Deus não está muito importando em quantas vezes você caiu? Em quantas vezes você falhou? Sabia disso? Fala para alguém, sabe que Deus não está nem contabilizando aí as tuas quedas de cavalo? Mas no final, no final, quando você faz um exame, poxa, todos esses anos, Senhor, caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei. Agora, há poucos dias atrás, chegou um táxi ali e alguém me falou, tem alguém que quer falar que o senhor tem que ser agora. Eu disse, não, mas agora estou em uma reunião aqui. Ele veio de táxi. e deve ser urgente, então. Fui lá, era o Aldemar. Eu vim trazer aqui uma oferta pela nossa vida, pela nossa família, que Deus nos deu. Eu hoje posso olhar minha esposa, meu filho é um pregador, que também é Joel, e prega no live lá, todo dia. E olha meus filhos, que eram drogados, eram viciados, estão tudo bem. e nós vencemos a pandemia, o vírus. Queridos, isso é muito, 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 muito importante para Deus, que uma pessoa age assim. Então, diga aleluia. Então, o apóstolo Paulo está ensinando, a vida é um combate. Então, diga, a vida é um combate. Mas eu não me vendi. Tá? Agora quero falar aos pregadores. Pode sentar, mas quero falar aos pregadores. O apóstolo Paulo está dizendo, a vida, para mim, não foi um mar de rosa. Vamos lá? A vida de um apóstolo, de um pregador, não foi um mar de rosa. A vida, para nós, para mim, não é uma diversão, um parque de diversão. nada contra quem tem condição de se divertir e ir. Mas a vida, para mim, não é uma colônia de férias. Mas também não é uma vida triste. A vida do apóstolo Paulo, na prisão, ele estava feliz. Ele não se sentia abandonado pelos amigos, nem traído por aqueles que deixaram ele. Ele faz até uma avaliação disso, mas ele diz, eu venci toda a tentação para pecar, eu venci toda a tentação de matar alguém, eu venci a tentação de não perdoar, eu não me corrompi, eu não vendi meu ministério. E ele faz uma lista de coisas que ele venceu. Então, hoje, a palavra de Deus está nos trazendo uma revelação do que é mais importante para quem prega a palavra de Deus, para quem tem fé. Amados, são milhares, 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 mais de 50, 60% das pessoas que frequentavam igrejas que não voltaram a sentar nos bancos. Não voltaram para a sua igreja. Eles perderam a fé. eles não combateram o bom combate. Há milhares de pregadores que se venderam, que se corromperam, que desistiram, que mudaram. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu não tenho nada, não considero a minha vida por preciosa. a vida não é preciosa para mim. Ou seja, não estou dando o valor demais para a vida. Mas o que é mais importante para mim é que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho e da graça do Senhor. Então, eu estou falando que esse homem, o cara mais importante da sua época, o maior de todos os apóstolos, morreu pobre, sem nem roupa, ele morreu sem uma propriedade, ele morreu sem deixar herança para ninguém, ele não tinha um filho sequer, não chegou a ter uma família, mas renunciou a tudo e disse o que é mais importante para mim é exatamente isso, completar a carreira. Então, isso quer dizer, abra suas mãos assim, tem algo que Deus me deu para mim fazer neste mundo tem uma missão para mim cumprir que isto é mais importante, o mais importante que para mim receber de Deus um elogio, isso quer dizer eu preciso chegar ao final da minha vida e eu tenho que ter completado aquilo propósito que Deus tem para mim. A obra que ele me deu eu preciso chegar ao final dela e eu preciso entregar para meu Deus a missão que ele me deu. Então, quero hoje louvar a Deus por cada intercessor que se mantém na sua posição cumprindo o seu chamado por cada pastor, por cada obreiro que está hoje e continua exercendo a sua função e nem pandemia e nem miséria e nem perseguição nada conseguiu tirar ele da sua missão. Diga aleluia. Aí o apóstolo Paulo continua no capítulo 4, verso 6 e fala assim depois que ele disse que ele venceu que ele continuou de pé ele fala assim quanto a mim vamos repetir quanto a mim estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada é chegado aliás então ele está falando isso dizendo assim eu sei o que está me esperando eu sei que tem algo bom pela frente então queridos quero resumir isso depois de todos vocês vencer chegar até aqui e manter a fé então você precisa dizer isso também eu sei que tem algo melhor por vir tem um propósito fala bem forte tem um propósito e já a coroa da justiça me está aguardada a qual o senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos quanto amam a sua vinda então esses sinais que estamos vivendo hoje são sinais da vinda de jesus repita são sinais da vinda do senhor jesus e nós amamos a vinda de jesus então o apóstolo está dizendo assim há uma coroa então repita para alguém há uma coroa guardada para você está guardado para você então diga continua o combate continua não pare você é um vencedor é importante você permanecer não largue a obra no caminho não retroceda não volte atrás não fique intimidado pelas ameaças não negocie deixa eu falar isso com mais clareza para nossos filhos nossos discípulos nossos alunos não negocie os princípios não prostitua o teu ministério não manche a capa não venda a sua consciência eu estou pregando algo que é pós pandemia mas eu sei que hoje nós estamos aqui muito felizes porque nós temos para onde voltar e sabe que uma das coisas mais importantes para nossa vida não é o ir que muitas vezes nós vamos viajamos mas o mais importante que ir é voltar e o mais importante ainda que voltar melhor ainda é quando você voltar ter alguém te esperando então cada vez que você vai é importante ir mas quando você volta é maravilhoso que você volta de um combate e você tem uma casa para entrar aleluia você tem alguém para encontrar então eu fiz até um provérbio mais importante que ir é voltar mas o que há de melhor ainda melhor que voltar é ter alguém nos esperando não é gostoso você voltar do final do dia cansado chegar em casa ter uma casa para voltar mas o mais importante é ter alguém te esperando que faz um chimarrão que te suporta que te aguenta com aquele cheirinho do do dia do trabalho e muitas vezes nervoso então eu digo é mais importante que voltar é ter alguém te esperando e mais importante que seja alguém que te ama que às vezes tem alguém te esperando querendo acabar com você mas alguém que te recebe bem então esses valores queridos são tesouros maravilhosos que nós precisamos valorizar hoje porque tem muitas pessoas que estão voltando para casa depois da pandemia e não tem mais casa Gabi eu estava falando aqui talvez a Gabi está sentindo isso né melhor que ir é voltar melhor que ir é voltar a Gabi foi viajou foi para Curitiba viu lá chuva chegando um são caindo foi para fazer um ato profético lá nas cataratas do Iguaçu quase que as cataratas passam por cima quase que ela só volta de barco para casa mas ainda assim o melhor de tudo é voltar amém e voltar ainda é melhor ter alguém esperando e melhor que voltar é ter alguém que nos ama nos aguardando então amados eu quero finalizar dizendo isso para vocês muitas pessoas até mesmo alguns que voltaram do hospital e venceram a a covid seja o que for mas ele chega em casa e não vai ter alguém lá vocês compreendem o quanto é importante essa pessoa do seu lado aí dá uma olhada aí para quem está aí de que tu é é importante infelizmente a gente só dá valor para as pessoas vamos lá repita infelizmente muitos vão dar valor somente quando perde você compreende? então hoje nós precisamos agradecer a Deus e recomeçar com novos valores com nova visão vendo exatamente como o apóstolo Paulo ele disse não é mais importante aquilo que eu pensava antes aí ele termina com palavras fantásticas o apóstolo Paulo disse quando repita quando eu era menino falava como menino pensava como menino mas depois de ser menino quando me tornei gente grande agora eu penso como adulto eu penso como homem eu vejo como homem então eu quero que você dê uma olhada para alguém do seu lado e diga aí você cresceu nessa nessa prova deixou de ser menino você mudou os valores você sabe agora o tesouro que você tem na mão então diga primeiro tesouro Deus te deu diga a coisa mais importante é a tua fé você mantém a fé com esta fé você tem vida aqui na terra e no céu então esse é o primeiro presente que Deus nos deu porque nós somos salvos pela fé então diga nós somos salvos pela fé mas isso não é nosso diga a fé não é nossa é um presente de Deus então se você tem fé pega na mão eu tenho um presente pega na mão aí vamos viajar um pouquinho você vai ver que você ganhou um presente você tem na tua casa pessoas que não estão do teu lado aqui e não adianta você bater brigar e pegar a vassoura bater na cabeça o martelo bater na cabeça ele não tem esta fé que você tem ele não vai se encontrar com Deus no final da história um dia ele estará voltando para casa quando a pessoa morre ela volta para casa mas não vai encontrar ninguém esperando o pai do céu não vai estar esperando ele não fez amigos no céu ele não ganhou ninguém para Jesus não vai ter ninguém lá esperando então você ganhou um presente que é a fé pega aí na mão Deus te escolheu Cris tem uma missão para você valoriza veja todas as pessoas que saem do hospital daqui a alguns dias estará aqui um menino que tanto o pai como ele estiveram no hospital com covid e o menino esteve mais tempo não me lembro se foi 40 dias e o pai entrou no hospital ficou doente saiu quase morreu mas o filho ficou entubado então os médicos falavam olha quando ele sair do hospital vai levar muito tempo até ele aprender a falar de novo a dar os passos é que nem uma pessoa que passa por um derrame vai ser difícil e um dia eu recebi o telefonema do pai aqui que estava subindo um monte ele disse eu estou fazendo um propósito eu vou dar uma oferta mensal eu vou vir aqui no monte agradecer mas por favor ora para o meu filho aí eu parei o carro ali na entrada no monte botei a mão para fora do carro disse pensa assim na tua mão teu filho está lá na cova tanto tempo em coma ele não volta mais ele já está morto a alma dele já foi agora está o corpo ali batendo o coração pega com a mão assim vamos pegar o menino pela mão e puxar ele para fora e o pai lá fazendo que ele também é um apóstolo e ele disse então tá eu disse a bíblia disse dois ou mais concordar e será concordado tu vai dar um puxão para fora e vai dizer o nome do teu filho e puxar ele lá do mundo dos mortos e dizer sai pra fora em nome de Jesus vem pra fora e quando fizemos esse ato de fé uma hora depois a notícia chegou o menino abriu os olhos o menino recuperou o menino levantou sete dias depois quatorze dias ele sai do hospital com uma plaquinha sem vencer caminhando e falando eu disse mas como que os médicos cegos querem levar muito tempo pra falar de novo simplesmente um milagre digo pela fé que eu não abra a sua mão fé o apóstolo Paulo está dizendo eu combati o bom combate eu cumpri a minha carreira eu fui até o final não desisti eu venci pela fé amém então nós temos algo tão especial em nossas mãos que nós temos que começar a usar diga a fé eu preciso saber usar esta fé a bíblia diz que pela fé muitas mães receberam seus filhos de volta dos mortos pela fé pela fé tudo tudo que você olha pra cima as estrelas vieram existir o sol esse sol que está indo agora que já passou por aqui de manhã ele vai passar aqui amanhã de manhã de novo tudo isso é pela fé pela fé tudo foi criado pela fé nós entendemos que tudo no mundo todos os mundos foram criados pela fé muitos passaram pelo fogo e não se queimaram passaram pela água tiveram na cova dos leões e não foram agredidos então nós passamos todos nós passamos pelo vale da sombra da morte nesse tempo e o que nos trouxe até aqui de pé hoje é a fé que você tem em Deus e que Deus olhou pra essa fé e admirou e disse vou apostar vou apostar minhas fichas em você vou te dar sabe aquele filme lá o futuro do amanhã como é que é o tempo quando as pessoas tinham a vida dela marcada no braço quanto tempo tinha devido ele tinha que comprar mais o preço do amanhã que a pessoa tinha que comprar dias pra viver quando ele não tinha dinheiro terminando os dias ele corria pra comprar mais dias alguns não tinham tempo de chegar lá e morrer no caminho então hoje Deus está dando mais vida mais tempo de vida pra todos aqueles que acreditaram que tiveram fé então o apóstolo Paulo nos ensina isso essa minha vida nada é precioso a posição social já fui o cara mais importante da nação ah bens eu já tive os melhores cavalos carruagens eu imagino que naquela época hoje você tem um carro bonito hoje a pessoa fala num carro hoje fala no que alguns falam do Porsche poucos dias alguém me fala o carro mais caro que existe aí Lamborghini já teve um Valdeimar Lamborghini aí o apóstolo Paulo imagino ele dizendo ixi quantas Lamborghini passou por mim quantas isso passou por mim não quando eu era menino isso era importante mas hoje não estou mais pensando nas coisas de menino sabedoria eu sei tudo sobre astronomia astrologia física quântica eu sei tudo sobre tudo que tu pode imaginar políticos os artigos de um de um advogado eu poderia ser senador tudo mais ah mas tudo isto é nada hoje nada queridos eu estou trazendo para a nossa realidade o que que é o conhecimento do homem hoje diante de uma situação no mundo que nós vivemos pergunte para os médicos como eles se sentiram de vez o primeiro o primeiro paciente morre o segundo morre o terceiro morre o quarto morre pergunta a depressão nós tratamos aqui médicos converteram no último depressão porque não podia fazer nada a sua medicina tornou-se nada o seu conhecimento tornou-se nada então naquela hora que o teu tempo está esvaindo que terminou o teu crédito de vida e que você vê os minutos passando e dizendo assim não vai ter amanhã já pensou nisso? eu não sei porque que eu estou falando talvez por causa dos meus tenho 66 razões para falar isso mas eu acho que os mais novos não pensam muito nisso mas uma pessoa que está com um dia de vida era assim que estava o apóstolo Paulo um dia de vida e vem ali o discípulo dele imagina Gabi Israel ou o profeta vim te visitar aqui no presídio amanhã vai ser execução estou com a pena do senhor estou morrendo fazendo jejum 40 dias de que que é isso rapaz imagina a Gabi dizendo pai eu tenho um advogado que é bom imagina o Tiago dizendo assim eu vou arrumar alguém cheio do dinheiro para trazer dinheiro aqui para comprar o carcereiro imagina o Júnior dizendo eu tenho um cara mais sábio na Torá que o cara reveste qualquer coisa trazer aqui amanhã mas para que? para mudar? não eu conheci um profeta que eu aprendi muito com ele aprendi naquela época ficava intrigado com as histórias dele o filho dele coitado sofreu ele foi pregar num ginásio enorme e grande lá na Índia e botaram uns cachorros desse tamanho na frente para quando ele passasse os cachorros pegarem ele aí o pessoal os guarda-costas todo mundo disse não por favor não pode entrar aqui que está cheio ele era bem educado me larga sai da minha frente não me tire da cova dos leões e foi enfrentar os cachorros e quando ele passava os cachorrinhos tudo sabe que Jesus não mudava não mudava não dobrava esquina diante de nada e o apóstolo Paulo aprendeu tudo sobre Jesus então ele sabia não fique com peninha que eu estou que amanhã eu serei decapitado nada disso amanhã eu serei uma oferta ao senhor uma oferta de libação sabe que é oferta de libação para agradar sobe como perfume suave então o apóstolo Paulo está dizendo assim querido discípulo não é importante você andar com um sapato couro de cobra importada lá do couro da serpente do jardim não é importante encostar o Lamborghini na porta da igreja não é importante ser o pastor fulano de tal apóstolo isso tudo tornei porcaria na minha vida o importante é chegar no final e dizer eu combati o bom combate nada me tirou da minha fé cumpri a carreira lutei o bom combate então quando você se encontrar com Deus é isso que vai importar ele olhar para ti por isso que eu falei do Valdemar ali parado aquele jeito dele e aí eu passei eu disse para o Stefanello leva o carro porque chegou gente ali eu não quero parar porque eu estou com pressa para ir para o culto mas eu vi que não era a pessoa não conhecia a pessoa que estava lá e o Valdemar vai conversar e esse presidente falou comigo volta voltei era uma pessoa que é 35 anos ia lá embaixo e ela chegou para mim e disse pá adivinha quem eu sou e tal tu se lembra de mim e eu disse meu Deus eu não me lembro nem que dia hoje imagina né ela disse mas há 35 anos atrás eu frequentava meu filho estava com 40 ele frequentava esse culto e até hoje nós não perdemos aquela fé então o que fez eu voltar foi que aquela mulher guardou a fé ela continua com a mesma fé então queridos quero olhar bem nos olhos de vocês e dizer não importa que você está meio frio meio gelado distraído mas você chegou até aqui você veio você está de pé você guardou a fé você não imagina que Jesus está dizendo assim muito bem servo bom e fiel serva boa e fiel agora tem uma coroa para você mas não é que essa coroa só vai estar depois da morte não você está sendo coroado a vida ele está dizendo assim agora você sabe que você é importante que no meio de milhares você foi poupado no meio de tantos que caíram você ficou de pé ou então se você caiu levantou então você está aqui com propósito amém amados dá para dar um novo sentido para a tua vida hoje então o apóstolo Paulo diz não para mim não está importando mais Lamborghini para mim não está importando mais se tem casa para mim não está importando mais essas coisas de menino para mim não importa mais a carreira política para mim não importa mais a carreira aquilo que eu pensava sabe que as meninas que sobem no monte elas se arrumam primeiro faz maquiagem sabia as irmãs muitas não sobem de qualquer jeito arrumam o cabelo tem um outro passa tem um spray e deixa certinho até os primeiros pingos fica bonito mas existe isso nas pessoas normais delas querer ter uma aparência delas querer ter algo para os outros olhar isso isso porque a gente está esperando ser aplaudido por outras pessoas compreenderam isso é uma coisa de menino todo mundo tem mas aqui na palavra que nós lemos Deus está esperando que depois que a gente passa pelo vale da sombra da morte nós temos que pensar outra vez amados eu vou finalizar dizendo para você sabe como que Deus faz os maiores milagres quando tem as maiores doenças então eu vi milhares de pessoas aqui embaixo com os piores problemas uma das pessoas que eu vi ele não tinha esse movimento assim o braço foi cortado o músculo cortado assim aí o cara veio com toda fé veio de longe eu digo mas o que tu vai fazer com esse braço depois que tu eu mandei ele sacudir o braço faz aí o que tu vai fazer depois se for curado ah eu vou voltar a trabalhar não isso não serve ah eu vou voltar a jogar não não serve ah eu vou trabalhar para Deus ah e ele começou a mexer o braço o braço estava mexendo até hoje assim tu vai dizer senhor eu estou com um problema que eu preciso de um milagre vou trabalhar para ti tá tenho certeza queridos que Deus vai reverter essa essa reação da droga ou do remédio e vai ficar teu sangue limpo terceira coisa que você pode fazer primeira fé segundo você tem que se converter terceira você pode ofertar por isso quantos querem ofertar por isso eu quero desafiar cada família que está aqui hoje cada família que está voltando para a vida de novo faz um propósito com Deus te levantar um cordeiro na tua família porque toda vez na bíblia que alguém quando Deus deu uma vitória para o povo dele ou que alguém queria resgatar alguma coisa lá no ex capítulo 12 o resgate de um filho Deus mandou trazer um cordeiro para sair do Egito o Egito era pior que a vacina um cordeiro então você está voltando da pandemia prepare peça que Deus te dê até o final do ano você vai ofertar uma oferta cordeiro aí você pede para anular aquilo que estava para fazer mal na tua vida eu quero fazer uma oração para finalizar eu quero orar por cada pessoa que quer realmente hoje fazer como Paulo a partir de hoje vou deixar de ser criança vou deixar de ser menino e vou passar a ser como homem como adulto vou servir a Deus vou trabalhar para Deus vou esquecer essas coisas aí de de estar interessado em só em conhecimento social ou ser importante ou ter muitos muitos bens mas a coisa mais importante é servir a Deus tem alguém que quer então fique de pé coloque a mão no coração vamos encerrar agora então o propósito depois de uma guerra como essa você está vivo diga obrigado senhor estou vivo e Deus vai perguntar qual o motivo por que que você acha que Deus te deu mais vida então repita para te servir senhor para trabalhar para trabalhar para ti então você tem que dizer senhor eu vou assumir meu plantão de volta eu vou assumir o meu trabalho de volta vamos lá eu vou voltar para a posição que o senhor me chamou me colocou vou combater o bom combate vamos repetir eu serei como apóstolo Paulo combater o bom combate eu vou cumprir o meu ministério vamos lá vou cumprir o meu ministério vou concluir a carreira vou guardar a fé então se você quer fazer esse propósito coloque a mão no coração e diga isso para Deus senhor eu quero te agradecer porque eu venci o senhor me deu fé o senhor me deu um presente e eu consegui eu e minha família vamos servir o senhor nós vamos te servir e pedimos que o senhor nos dê agora mais anos de vida fale comigo mais anos de vida assim como o senhor deu para o rei Ezequias mais anos acrescente senhor anos e bons anos em nossas vidas eu te peço também que limpe meu organismo completamente limpo limpo de todas coisas venenosas foram colocadas em nome de Jesus agora eu vou orar por você quero que você também apresente agora a oferta que você quer entregar até o final deste ano com a mão levantada outra oferta que você pode dar é trabalho se você mora próximo final de semana trabalhar para Deus se você mora longe uma vez por mês ou duas vezes diga para Deus que você vai trabalhar enquanto você estiver trabalhando ou caminhando ou subindo um monte para servir a Deus ele vai estar te limpando limpando teu sangue limpando a tua vida e é isso que eu vou orar nesse momento pai amado e poderoso Deus quero te agradecer porque até aqui o senhor nos ajudou quero te agradecer porque o senhor nos abençoou nos deu vida eu quero ser óleo comigo agradeça diga obrigado pela vida obrigado pela saúde obrigado pela força obrigado pela minha família obrigado pelos meus filhos obrigado senhor pela minha casa obrigado pela minha cama meu travesseiro as cobertas a comida que o senhor me deu obrigado pela paz obrigado pela família obrigado pelo esposo conjo obrigado pelos filhos obrigado pelos netos obrigado senhor porque nós estamos aqui e obrigado pela fé nós queremos levantar levantar para te servir em nome de Jesus amém é importante você levar para casa essa proposta você está vivo Deus te poupou tenha um propósito não volta a fazer nada que não preste porque daqui um pouco vem outras coisas pior mas quando vier você está firme na fé amém diga aleluia aleluia então antes do abraço a Gabi a equipe dele dá um alô aqui diga como é que está a chuva vem vem por lá lá conta as bênçãos aí Gabi xalão amados estamos muito felizes com tudo que Deus fez nesses dias estamos aqui com os apóstolos e chegamos em Curitiba peso pesado e peso leve e fomos a Curitiba tenho certeza que foi um direcionamento de Deus e foi algo maravilhoso que Deus fez desde o primeiro dia para a glória de Deus choveu desde que nós chegamos lá até o dia de sair e tivemos chuva desde o primeiro dia Curitiba estava com racionamento de água 36 horas com água 36 horas sem água e já saiu uma notícia que em novembro já vai mudar essa como é que se chama esse racionamento e foi um tempo de muito unção eu não fui lá para ministrar eu fui lá para participar do evento da pastora Célia do Joe mas só contando rapidinho Deus nos empurrou porque na hora que começou a tarde a pastora Selma me abraçou caiu no chão depois a pastora Célia veio e caiu e eu fiquei assim com o microfone alguém? Joe? alguém? e ofereci para um para outro todo mundo virava a cara para mim e o povo todo me assistindo eu me obriguei me obriguei até que lá porque o pessoal caiu o Joe virou as costas não é comigo o Joe virou e o povo me olhando e eu xalão mas foi algo assim um empurrão de Deus mesmo estava sem voz também para a glória de Deus não precisei pregar e também tive um sonho que eu ia lá e eu só ministrava e aconteceu também como eu tinha sonhado que eu falei para as meninas não vou pregar eu sonhei que eu estava só jogando talite e aconteceu exatamente começou as duas da tarde e a unção foi sem palavras sem nada até quase 18 horas e foi algo assim inexplicável e a gente chegou lá e descobrimos também que fazia sete anos que a pastora Célia Selma e família estavam na cobertura também estava fazendo sete anos que Israel Felipe foi ungido um profeta ele foi ungido com 14 anos e a família dele também está na cobertura desde que ele foi ungido e sete anos e encaixou tudo perfeitamente e a gente sem saber nada Deus fez algo maravilhoso depois fomos para Foz do Iguaçu e depois eu posso contar para vocês mais detalhado nós chegamos no último minuto do segundo tempo do que estava por acontecer enfim tudo foi direcionado por Deus mas se eu falar nós vamos até meia noite é muita coisa que eu não contei nem para o pai ainda então eu tenho que contar primeiro para ele porque não deu para contar por telefone de tanta coisa que aconteceu eu estou enlouquecida de tanta coisa que Deus fez que eu nunca imaginei que ia acontecer que Deus ia fazer e tudo foi ele que fez a gente não fez nada a gente só foi um espectador da glória dele do que ele fez e tenho certeza que ainda vai fazer muito mais estou feliz por cada um que orou que esteve conosco orando e tenho certeza que essa unção foi gerada aqui e a gente só é só passa por nós para chegar até as pessoas que precisam então louvo a Deus pela vida de vocês por tudo que aconteceu também ontem dia 21 fizemos o ato profético nas cataratas que estava há 26 anos menor que deu a notícia ontem dentro de 26 anos Foz do Iguaçu como é que se chama Itaipu maior seca menor menor vazão de água dos últimos 26 anos então estava uma seca terrível a gente fez o ato profético dia 21 dois dias depois na hora da nossa saída deu um temporal não sei se vocês viram o vídeo chuva temporal o dia virou noite meio dia e 47 o pessoal no restaurante foi tudo para fora apavorado tirar os carros e nós filmando e comemorando ninguém entendia nada esses loucos felizes com o temporal o vendaval as árvores caindo a antena rolando para cima e nós comemorando feliz e a chuva foi não só para o Foz do Iguaçu atingiu todo o Paraná e o pessoal comentando que não tinha previsão foi em todos os lugares até tornado deu então a gente orou por isso para que Deus viesse e lavasse a terra de tudo que está acontecendo os pecados da terra do povo etc enfim tenho certeza que teve que ser bastante água mesmo mas mas Deus o importante é que veio a chuva e eu louvo a Deus pelos sinais amo vocês obrigado por tudo que nem o pai disse melhor que iria voltar melhor que voltar é ter alguém esperando e eu sempre louvo a Deus por sempre ter vocês esperando sempre ter vocês no antes no durante e no depois amo vocês beijo salão amados tudo bem uma grande honra uma grande alegria estar aqui como a Gabi falou sete anos debaixo da cobertura sete anos sofrendo apanhando mas ali fiel nosso pai fiel nosso profeta e sete anos muda a fase eu acredito que a Gabi foi para lá para mudar a nossa fase nós mudamos de nível então agradeço muito a Deus pela vida dela por essa família e nós queremos que Deus mudou a nossa fase ali em Curitiba e quando ela falou você vai para a Foz do Iguaçu comigo eu falei meu Deus eu vou ter que ir junto com ela agora é comigo também ela estava em Curitiba ela é com ela Deus faz do jeito agora vamos para a Foz do Iguaçu então a gente chegou ali Deus fez coisas extraordinárias sabe quando a gente está com o profeta e caminha com ele a gente sabe que vai acontecer as coisas e quando é a gente que vai mas quando a gente tem a unção e a benção do nosso pai as coisas acontecem nós vemos as coisas acontecerem o último dia que nós estivemos ali eu falei eu acordei pensei assim meu Deus tem que chover Deus tem que trazer a resposta para nós e a Gabi mandou um bom dia e ela falou vou esperar chover eu falei então está confirmando falei quando chover nossa missão está cumprida e choveu veio a chuva meu Deus os paraguaios os Foz do Iguaçu não entendiam nada o povo correndo e a gente no meio da chuva filmando o povo não entendia nada será que nunca viram chuva se não é que nunca vieram do deserto esse povo mas então foi incrível foi incrível o que Deus fez uma grande honra uma grande alegria caminhar com eles e caminhar nessa unção que Deus abençoe vocês xalão queridos é sempre uma honra estar aqui e sempre quando você chega nesse lugar você sente as nuvens de glória e a presença de Deus há meses atrás eu tive um sonho em que a pastora Gabi e o José chegavam na igreja de carro e eu vi esse sonho se realizar quando ela entrou eu tinha pensado eu só acredito vendo e quando eu olhei pra ela eu falei eu vendo não acredito eu fui na câmera de segurança olhar e eu falei ela tá mesmo aqui mas foi muita unção foi o manifestar muito grande da presença de Deus era de manhã e veio uma chuva muito forte e veio raios e meu irmão virou pra mim e falou a Gabi chegou e não deu outra 30 segundos depois ela mandou cheguei então Deus carimbou a chegada dela a estadia e por onde nós passávamos as nuvens nos acompanhavam e a chuva veio de uma forma sobrenatural então é uma honra pra nós poder estar caminhando com eles porque eles são bênçãos de Deus nas nossas vidas amém amém xalom queridos tudo bem só agradecer porque foram dias maravilhosos desde que a gente saiu daqui e quando a gente chegou em Curitiba os céus mudaram mesmo como o Israel falou eram sete anos que eles estavam na cobertura do profeta e eles estavam passando por algumas dificuldades na vida assim como todos nós passamos e o tempo que a Gabi teve lá aconteceu maravilhas coisas sobrenaturais o evento foi a presença de Deus muito forte e a chuva que vocês acompanharam os vídeos no Foz do Iguaçu também Deus fez muitas coisas lá na família do pastor amado o grande filho do profeta então foi um tempo novo pra nós andar junto assim e queremos que temos um novo tempo aí pra seguir amém que Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe Deus abençoe